Ontem a guarnição da Polícia Militar estava fazendo rondas para a região do Boa Esperança. Aí a guarnição, eles identificaram um suspeito que estava passando um objeto por outra pessoa. Ao notar a atitude suspeita do suspeito, a guarnição policial militar visualizou ele e verbalizou com ele. Ele correu ainda um pouco para um barracão lá, meio abandonado. Aí a guarnição policial adentrou, fez a abordagem do suspeito, foi identificada uma mochila em posse dele também. Aí foi visto no local bastante objeto que caracteriza o tráfico de drogas, como papelote de ocaína, de maconha, balança de precisão, entre outros objetos. Lá foi identificado com ele e ele disse que era dele. É importante a gente destacar essa ação da Polícia Militar aqui no nosso município, tirando de circulação esses produtos que atrapalham a vida da sociedade. Sim, com certeza. Ali o pessoal, às vezes, está ali com a família e está o rapaz lá passando as substâncias de drogas para as outras pessoas, vendendo ali. A gente gosta muito que a sociedade puder ajudar a gente nessa situação quando verificar alguém fazendo esse tipo de transporte de objetos suspeitos ou então passando os objetos para outras pessoas, assim, que se caracteriza suspeito. Está avisando a Polícia Militar para a gente estar fazendo a abordagem. Dessa vez aí, os policiais militares foram com tirocínio mesmo, policial militar, que eles na Ronda identificaram a situação, mas se a sociedade ajudar também, o serviço vai ser muito melhor. Também foram encontrados em posse dos suspeitos mais de R$ 400 em espécie, máquina de cartão e uma motocicleta. Os materiais apreendidos, os suspeitos e a motocicleta foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as investigações que o caso requer.